Boa tarde, meu amigo. Boa semana, né? Semana apenas começando, né? E com promoção. Vamos começar com promoção. Boa tarde, você que está em casa acompanhando o tambaú da gente. Você já sabe, gosta de tecnologia. Gosto. Eu sou vibrado em tecnologia. Principalmente celular, né? E você, tá querendo trocar de smartphone, tá querendo um smartphone novo. Eu tenho um lançamento, eu tô trazendo de volta, Karine, olha só. Toda a linha Moto. Presta atenção. Esse aí é o Moto G7 Play. Um aparelho moderno, com memória interna bacana, com uma câmera perfeita pra você tirar suas fotos, acessar as redes sociais e olha, de boa, viu? Aí é o Moto G7 Play, com o precinho batido, presta atenção, confere na tela. Gente, o preço tá demais. Olha só, R$ 999,00 ou R$ 10,99,90 sem juros, tá bom ou não tá? E é um super celular, né? É, agora, se você quer um mais moderno ainda, Karine fica... Com mais memória. Com mais memória. Olha só, esse tem leitor de impressão digital, é o Moto G7 Power. Essa aí é a bateria de longa duração, viu? Você baixa todos os aplicativos e eles sustentam o dia todo, gente. Esse é modernidade, é praticidade e é facilidade. Com o precinho batido, confere na tela, apenas R$ 1.399,00 ou R$ 10,39,90 sem juros. Você gostou disso, né? Gostei da cor dele aqui atrás, ó, que eu tô vendo agora. E ele é bonito, viu? Abre aí, olha, é um azul, gente, petróleo. Olha só, dá pra ver ali no vídeo. Esse, como diz a Lezinha, é topinha. Olha, é muito bonito esse celular, viu? Agora, pra fechar com chave de ouro, esse aqui é o Moto G7 Plus. Gente, aí é octa-core, tem uma memória bacana. Você baixa os aplicativos, é de uma funcionalidade limpa. Já vem com a capinha, né? Já vem com a capinha, com câmera dupla, que dá uma qualidade na imagem muito maior. Câmera profissional, com um preço que ninguém tem, preste atenção, apenas R$ 1.899,00 ou R$ 10,189,90 sem juros. Então, visita agora mesmo uma de nossas lojas espalhada em toda Paraíba. Vai em Guarabira, Sapé, Mamanguape, Campina Grande, Pato, Souza, Cajazeiras. Nossa, e aqui em Joveçor, pra quem tem tempo, hein? Tô examinando direitinho, viu? Isso aí, menino. Muito bem, a gente tem que olhar direitinho na hora de escolher. E você vai em Mangabeira Shop ou em qualquer uma de nossas lojas, compra... Valeu, leva na hora. Valeu, Renato. Boa semana pra você. Pra você também. Te espero aqui com mais promoções, tá certo? A gente vai pro intervalo agora bem rapidinho.